Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A verdade sempre foi, em todos os momentos da minha vida, o bem mais precioso que eu trago nas minhas ações, nos meus relacionamentos. Ser verdadeiro, para mim, é fundamental e faz parte também da minha ação como jornalista. Então eu, ao longo de muitos anos, trabalhando com essa questão da notícia, vejo que existem muitas contradições nas falas das pessoas. Geralmente o indivíduo, quando ele está numa boa, quando ele está numa situação extremamente positiva da sua vida, ganhando dinheiro, bem empregado, ele ignora completamente esse compromisso que nós temos com a verdade. Que é um compromisso que vem do ensinamento de Jesus de Nazaré, não pelo fato aqui da sua santidade, porque eu acho, e tenho dito também nos meus escritos, que se a pessoa seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ele tranquilamente será um sério candidato a santo. Eu não estou discutindo aqui, portanto, a santidade de Jesus, o fato dele ser ou não o Filho de Deus. Estou discutindo aqui o que ele pregou na sua passagem, aquilo que nos ensina o Novo Testamento e alguns escritos históricos que existem sobre ele. Então ele dizia o seguinte, somente a verdade nos liberta, nos liberta de todo o mal, porque quando você fala a verdade, você sente aquele fogo benigno dentro de você, no seu peito, sabe, na sua alma. Você se liberta completamente de todo e qualquer problema que você tem. Fala a verdade, só falar a verdade. Então as pessoas, elas têm esse hábito, né, de estando na grande situação de riqueza, de muita fortuna, não se lembrar de jeito nenhum, nem de Jesus Cristo, nem dos ensinamentos e nem daquilo que eu considero também extremamente importante, que é cultivar a boa amizade, que é cultivar as boas relações, que é tratar bem aquele mais humilde, a pessoa que precisa, o pobrezinho, aquele que sofre e que é humilhado. Outro dia eu estava vendo aquele desembargador, Eduardo Sigueira, o homem é um poço de ignorância, de arrogância, tratando mal um guarda municipal que estava apenas cumprindo com sua obrigação e que não estava absolutamente transgredindo lei nenhuma, não estava abusando de autoridade, coisa nenhuma como ele alega agora no sentido de querer processar o rapaz, já tendo humilhado um outro guarda municipal, rasgando a multa, jogando na cara da pessoa. Ou então tratando com extrema grosseria, uma simples vendedora de lanchonete, porque não tinha o suco que ele queria, ele queria um suco de morango, não tinha, aí começou a agredir a mulher, você é uma incompetente, tem que ter o suco de morango. Então um cara desse, ele está completamente fora dos padrões, desse compromisso que nós temos todos com a humanidade. Agora deixa ver esse desembargador se ele estivesse numa pior, porque quando o cara chega na pior, quando ele chega no momento difícil da sua vida, aí não, aí tudo é Jesus Cristo, aí tudo é cultivar o Espírito Santo, eu estou sentindo fogo de Deus dentro de mim, eu sou de Deus e você também é. É desse jeito o discurso. E nós todos temos que ser voltados para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, e aí começa essa mensagem, fica tudo diferente demais. Deixa ter uma dificuldade, perder o dinheiro, perder o poder, que aí viram todos adeptos da verdade, somente a verdade os liberta. Mas eu não acho que tenha que ser assim não, eu acho que tem que ser em qualquer situação, ou você estando em cima, ou você estando embaixo, ou você estando no meio, você tem que ter um tratamento decente com as pessoas, tratar as pessoas sempre pelo nome, procurar saber como é que elas estão, como é que elas estão passando, respeitar as adversidades, não é? Porque às vezes a pessoa não pensa igual a você, não é obrigado essa pessoa pensar igual a você, não. Absolutamente. Ela pode pensar do jeito que ela quiser, ela pode ser quem ela quiser. O que importa é o tratamento respeitoso que ela lhe confere, e que você deve conferir a ela. E mesmo que você não receba da parte dessa pessoa o tratamento respeitoso, confira a ela o tratamento respeitoso. Não estamos falando aqui de dar outra face, não. Mas é sempre importante a gente reagir às ações negativas com um posicionamento razoável, com um posicionamento correto, positivo. Portanto, minha gente, era isso que eu queria falar aqui com vocês agora, só para lembrar que nós não devemos lembrar de Jesus Cristo, nós não devemos lembrar dos seus ensinamentos apenas quando estamos numa pior. Vamos pensar sobre o que ele nos disse, vamos pensar sobre a verdade, e a importância, não é? O fundamento do que é a verdade, também quando a gente estiver numa boa. quando você estiver por cima da carne seca, como se diz, não é? Com muito dinheiro, com a fortuna batendo a sua porta, podendo fazer tudo aquilo que você acha melhor, e tendo a condição de fazer. Ajudar os outros, que eu também acho muito importante, não é? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. E lembre-se, somente a verdade nos libertará. Tony Rodrigues, Além da Notícia.